Marlé Marlene é pai Você gostei com essa fama, eu não sabia não Tu é gostosa demais, não vai escapar A vida é o modo ratão, e você já tá sabendo Agora sei que tu é puta e mesmo assim eu tô com medo Pra que você foi procurar, saber da minha vida Antes do segredo eu era sua favorita Que isso, verdade, ninguém chegou a te contar não Tá com informação? Já tá sabendo? Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cê tá com medo Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cê tá com medo Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cê tá com medo O momento mete essa lua O momento mete essa lua Você que é puta, 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 puta O momento mete essa lua E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão Você, você com essa fama, eu não sabia não Tu é gostosa demais, não vai escapar não A vida é o modo ratão, e você já tá sabendo Agora sei que tu é puta e mesmo assim eu tô comigo Pra que você foi procurar saber da minha vida Antes do segredo eu era sua favorita Que isso, verdade, ninguém chegou a te contar não Tá com informação, já tá sabendo Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cês tá comendo Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cês tá comendo Nós é puta, puta, puta e mesmo assim cês tá comendo O nome é que mete essa dor E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão E o comentário agora é que eu sou puta ontem um pão Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito